...de João Pessoa adaptarem carrinhos PETs. Olha aí, eu vou ao vivo agora com o Jair Maci. Ele tem as informações, carrinho PETs. Como é que é isso? Como é que vai funcionar, Jair Maci? Cidade em ação. Todo mundo que nos assiste, vamos falar de uma lei muito curiosa que já está em vigor aqui na capital paraibana. É uma lei sancionada pelo prefeito Cícero Lucena que obriga os estabelecimentos comerciais, supermercados e afins a colocarem 5% dos carrinhos, aqueles carrinhos que a gente leva as coisas, adaptados para animais pequenos. Eles chamam PETs, né? Vamos chamar animais, animais pequenos com até 7 quilos. Não vai chegar lá com um boi, com um cavalo, com um cachorro grande querendo entrar, que não tem. O carrinho vai ser adaptado para animais pequenos. E nós vamos conversar aqui com a doutora Ingrid Neves, que é advogada, ela vai dizer para a gente a importância dessa lei, a legalidade dessa lei. Se é lei, é legal. Mas aí fica oneroso agora só para os proprietários, os empresários, cumprirem, né? Nós, consumidores, vamos só usufruir. Eles não têm nem como recorrer mais. Exato, é isso mesmo. A lei já está em vigor. E aí fica o alerta para os proprietários dos estabelecimentos, supermercados, que tenham esses carrinhos, que disponibilizem os carrinhos para a colocação das feiras, eles vão ter, obrigatoriamente, que adaptá-los. 5%, se ele, vamos supor, que tem 100 carrinhos lá, 5 desses carrinhos têm que ser adaptados para comportar esses pequenos animais. Tem que ter um cantinho do carrinho lá, né? O cantinho do carrinho. Hoje, o que a gente tinha como obrigatório, e vários supermercados já disponibilizavam aos clientes, eram os carrinhos para crianças. E agora vai ter esse plus. Então, não tem mais como retroceder. Atenção, empresários, fiquem atentos, porque tem prazo para essa adaptação acontecer. E, obviamente, tem que ter atenção de como é que vai fazer. Tem a regulamentação, porque às vezes eles podem ficar com dúvida. Mas, qual é o tamanho? Você bem colocou aqui, são 7 quilos, né? Não pode ser qualquer animal. Às vezes, tem uns animais de pequeno porto, um cachorrinho, mas que pesa 10 quilos. Então, existe esse limite que já está expresso na lei, 7 quilos. A lei também fala pequeno e médio porte, mas o limite, os 7 quilos. E aí, vale esse recado para o consumidor também, né? O cara chega com um cachorro bem grande, pesado lá e vai querer um carro. Não é assim também. Vai ter confusão. Exatamente. Bom, para o consumidor, tem muita gente que vai estar feliz da vida, né? Porque a gente tem se adaptado muito a essa realidade. Todo mundo tem um cachorro, mais cachorro, gato, não sai muito de casa, não. Mas aí, já estão circulando mais. Ele não pode exigir que o cachorro dele, se não tiver nesse limite dos 7 quilos, e um animal grande, às vezes até um fucinheiro. Tem muito cachorro grande, né? O pessoal na praia, por exemplo, a gente vê até em supermercado ali na frente. E a maioria é grande, né? Pequenininho, só aqueles pudros, né? Aqueles bichinhos. É, e assim, às vezes eles dizem, mas é dócil, né? Porque a gente sabe que tem cachorro grande que é dócil. Mas, a lei, a gente tem que seguir a lei. Então, o consumidor fica alerta também para não estar exigindo algo que não tem, que não tem direito. Então, realmente, até 7 quilos e a lei fala pequeno e médio porte. Os empresários têm alguma punição se ele não cumprir, não se adaptar dentro desses 60 dias? Então, tem as fiscalizações que podem vir a acontecer, né? Se realmente não houver essa adaptação do carrinho de supermercado, eles podem ser penalizados com as multas administrativas dos órgãos, né? O PROCOR municipal. Então, assim, é bom ter atenção e cumprir para evitar qualquer dor de cabeça. Já ir sair na frente, né? Já sair na frente, inclusive, por falar em sair na frente, o Brasil, na verdade, está se adaptando. Agora que tem vindo essas leis, essas leis estão sendo aprovadas para adaptação ao mundo animal. A gente vai para outros países, isso já é pacífico, o pessoal já sai para todo canto, para o mercado com os cachorros. O Brasil, ele está aí agora chegando nesse nível. Exatamente, está chegando nessa obrigatoriedade, né? Tanto o conforto para o consumidor, para aquele que quer estar ali com o seu animal de estimação, como os empresários. Vai ser mais oneroso para os empresários. Isso é verdade. Há um ônus aí, porque você tem que adaptar aquilo que você já possui, então tem um gasto, né? Tem que pesar isso, mas não tem para onde correr. Obrigado pela sua participação. E lembrando que essa lei, ela vale para aqueles estabelecimentos acima de 200 metros quadrados, não é para todos, certo? Acima de 200 metros quadrados, aí, meu amigo, como a doutora falou, você não tem para onde ouvir. Faça logo, saia na frente, senão vem as sanções, aí não é bom, né? Ter sanção. Voltamos com vocês aí nos estúdios. É uma novidade boa, né? Uma novidade. Olha, deixa eu abraçar a Virgínia. Virgínia é cuidadora. Ela foi cuidadora da minha mãe. Virgínia é cuidadora da minha mãe.